Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva, a Debeona TV, desta terça-feira, 2 de fevereiro, com as principais notícias da pecuária brasileira. Mato Grosso pode ficar sem gado o suficiente para abate este ano, situação que pode comprometer as operações do setor frigorífico. O alerta é do Sindifrigo, o sindicato das indústrias de frigoríficos do estado de Mato Grosso. A principal causa que pode levar a esse risco é a exportação de animais vivos para serem abatidos em outros estados do país ou mesmo em outros países. Essa é a avaliação do Sindicato das Indústrias de Frigoríficos do estado de Mato Grosso, o Sindifrigo. O sindicato acredita que a falta de gado pode acontecer por causa da diferença de imposto na venda de animais vivos de um estado para o outro, o que prejudica os produtores de Mato Grosso e a economia do estado. Esse risco no Mato Grosso pode trazer prejuízos e comprometer as operações do setor, que emprega cerca de 25 mil pessoas. A situação pode piorar pela falta de animais jovens que estão deixando o estado. Vale lembrar que em 2015, os frigoríficos do Mato Grosso tiveram que suspender as atividades por falta de matéria-prima para o abate. A parte mais pesada no custo de produção numa fazenda leiteira sempre foi a alimentação da vacada. E agora, mais ainda, com a forte alta registrada no preço dos grãos no ano passado, que deve ter continuidade agora, em 2021. E o caso, então, é de procurar maneiras de diminuir a despesa. E o capim-elefante pode ser uma ótima alternativa, de acordo com a recomendação da Embrapa. E quem tem mais informações é o nosso editor Sidney Maschio, que continua trabalhando de casa como medida preventiva contra a Covid-19. Boa noite, Sidney, e seja bem-vindo ao Rancho. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para todo mundo. A lua cheia está começando a sua viagem no céu, alumiando a paisagem da Chapada. A boiada está sossegada na invernada lindeira da rancharia. E a comitiva viajadeira do Terra Viva de Beona TV está convidando agora os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras aqui presentes para se juntar com a gente e apreciar, então, a apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, por esse chão do sertão brasileiro tem uma parcela muito grande dos companheiros produtores de leite que, tendo sabedência das vantagens do capim elefante, dão a ele a sua preferência na hora de formar pastagem na propriedade. Pois então, para adquirir mais informação a respeito desse gigante, tanto no tamanho quanto na qualidade, a gente convidou para esticar uma prosa aqui o engenheiro agrônomo Paulino José Melo Andrade, pesquisador da Embrapa, gado de leite, que vai participar do programa pelo telefone, falando ao vivo, diretamente, de juiz de fora, no interior das Minas Gerais. Boa noite, Paulino. Muito obrigado por você ter arrumado esse tempinho aí para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo e sinta-se em casa. Boa noite, Silvio. Boa noite aos telespectadores, aos ouvintes, no caso, a gente está no telefone. É uma satisfação falar com vocês e agradeço, a gente agradece, a Embrapa agradece o convite para estar conversando um pouco sobre esse capim elefante, no caso aqui, BRS Curumi. Quem é esse tal de capim elefante que você falou aí, hein? BRS? Como é que é o nome certinho, Paulino? BRS Curumi. O capim elefante anão, porque normalmente os capim elefantes são tantas grandes, atingem 5 até 6 metros de altura, né? Mas, nesse caso, trata-se de uma cultivar que, entre nós, muito curto, a gente chama de capim anão, próprio para passeio. Agora, quais são as principais características desse capim, Paulino? A principal, eu já falei que ele tem os entrenós curtos, muita folha, e isso confere ao material uma qualidade muito boa, qualidade nutritiva superior aos outros materiais que nós temos no mercado. Então, ele produz muita folha por hectare. Agora, dá para plantar esse capim em qualquer lugar do Brasil, Paulino? Olha bem, esse capim vem sendo cultivado, ele está sendo cultivado no Brasil todo. Assim como os capim elefantes que nós já temos por aí afora há muitos anos no Brasil, ele se adapta a diferentes tipos de solo. A gente chama atenção que solos encharcados, não, capim elefante não tolera solos encharcados, né? Então, tem que ser um solo mais seco, mais aerado, para ele poder se desenvolver. Mas, nós temos relatos e a gente sabe, de cultivo do BRS Curubi, desde o Rio Grande do Sul até no norte do Brasil. Agora, como é que é o desempenho desse capim no pastejo rotacionado, Paulino? É bem, ele é um capim que se presta muito bem para o pastejo rotacionado, por ele ser de fácil manejo. O gado gosta muito dele, ele tem uma palatabilidade muito boa, né? A estrutura de folha dele facilita o manejo, né? Então, ele se presta muito bem a esse... E a rebrota dele é muito rápida, né? Uma vez que você retira os animais, dentro de 20, 24 dias, já está na hora de você voltar com os animais no piquete. Falando em termos de altura do capim, né? Como é que o pecuarista sabe qual é a hora certa de entrar com o gado no piquete? É bem, a gente recomenda a entrada no piquete quando esse capim, ele atinge aí, o piquete atinge 80 centímetros, próximo a 80 centímetros de altura. Então, está na hora de a gente colocar o gado. E retira o gado com 40 centímetros, né? 35 a 40 centímetros. Isso não é uma coisa rígida, assim, né? Que vai... Mas, aproximadamente, nessa altura. O que aproveito aqui e já falo o seguinte. Recomenda-se um dia de pastejo. Ou seja, você entra com o gado, com a vacada no piquete, e no outro dia ela vai para outro piquete. Então, nessa altura você ajusta, né? Para cortar até os 35, 40 centímetros, e se ajusta com o número de animais para comer a comida que tem disponível no piquete. Agora, Paulino, qual que é a adubação básica exigida aí para você manter um piquete com esse tipo de capim? Olha bem, é um capim altamente produtivo, né? Então, exige, né? Produz muito e você tem que dar também em troca, né? Para ele poder continuar produzindo, né? E é um capim que você planta uma vez e não vai plantar mais. Se você fizer o manejo adequado, esse capim vai permanecer por muitos e muitos anos na sua propriedade. Então, para isso, a gente tem que fazer o manejo adequado da adubação. A recomendação inicial é, no plantio, a gente, logicamente, fazer a análise do solo, corrigir o solo, ver se precisa colocar calcário, né? E colocar fósforo no suco na hora de plantar, né? É simplesmente fósforo. Você não precisa entrar com os outros nutrientes no plantio. Aí sim, depois da cobertura, que a gente vai entrar com nitrogênio e potássio, né? E a gente chama a atenção da necessidade, né? A gente está fazendo uma análise dessa área a cada ano, pelo menos, para nos balizar, para nos ajudar na hora de fazer essa cobertura, né? E dando assim condição dessa planta expressar o seu maior potencial. Agora, Paulino, com um capim, assim, de tão boa qualidade, né? Não dá para dispensar aí a suplementação da vacada, mesmo agora nesse período em que a gente tem capim à vontade no piquete? É bem, esse capim, ele é muito rico em proteína, né? Então, a gente tem que ter um cuidado para fazer, equilibrar essa dieta, né? Então, de repente, você tem que colocar um pouco de energia, né? Para você não ficar com o excesso de proteína na dieta desse animal. Então, mas quando a gente pensa em termos de concentrado, a parte mais cara do concentrado é a proteína, né? Que vem da soja, né? Nesse caso, especificamente, a gente precisa complementar com energia, que o pessoal mais utiliza é o fubá, né? O fubá de milho, né? Então, você barateia muito o custo de produção, uma vez que você, para determinado nível de produtividade dos seus animais, você não precisa nem entrar com soja no concentrado, só com o fubá. Ou então, com pouca quantidade de soja, quando comparado a um capim normal, né? Então, você tem condição de baratear, sim. É um capim que apresenta aí, para os seus 20, 24 dias de rebrota, aí em torno de 20% de proteína, né? Então, é um capim muito rico. Em termos de suplementação mineral, precisa manter o polino? Sim, a suplementação mineral é importante, né? Mas a gente chama atenção, é para esse equilíbrio, né? De não deixar faltar energia para essa dieta não ficar desequilibrada. Mas a suplementação mineral é interessante e deve ser feita. E aí, a gente vai fornecer outros elementos, né? Outros minerais ao rebanho. Agora, fazendo uma conta, assim, aproximada, Paulino, quanto, mais ou menos, custa para a gente implantar um hectare desse capim? Olha bem, essa conta depende, por exemplo, se o camarada já tiver a muda na propriedade, ou preço, né? Porque se ele for adquirir muda, ele vai ter em custo a mais. Mas, depende de região para região, a gente poderia considerar aí na média de 5 a 3 mil reais para você fazer um hectare desse pasto de Curumi, BRS Curumi. Agora, comparando com as variedades mais usadas, né? Aí na região e nas outras regiões onde a gente tem também uma frequência muito grande do capim elefante, quais são as vantagens dessa variedade especificamente, Paulino? Olha bem, é interessante. Quando a gente fala de capim elefante especificamente para pasteiros, né? Ele sai muito na frente exatamente pela facilidade de manejo, o tamanho, né? Porque o outro capim, o elefante normal, cresce muito e aí você tem que estar fazendo roçadas frequentes, né? Nesse caso, não. Nesse caso do Curumi, você não precisa fazer a roçada porque a própria vaca corta e deixa na altura que a gente quer e que o capim exige, né? Agora, a gente falou de pastejo rotacionado, Paulino. E no pastejo livre, assim, de invernada e tal, ele vai bem também? Vai dar certo esse capim? Olha bem, não se recomenda esse capim no pastejo extensivo, né? Porque ele tem uma palatabilidade muito boa, né? Ele rebrota rápido. Então, imagine você, o animal corta e ele começa a rebrotar, o animal continua cortando. Com isso, a gente tira a força e a rebrota do capim. Ele vai estar cortando o seu ponto de crescimento e a passagem vai perecer. Então, a recomendação dele é o pastejo rotacionado que a gente tem com isso, conseguir com isso o máximo do seu potencial. Muito bom. Paulino, muito obrigado pela sua participação. A gente sempre gosta muito de entrevistar o pessoal da Embrapa porque tem informações muito precisas, informações muito importantes. E a gente sempre costuma aqui fazer uma louvação para o trabalho de vocês, né? Que o Brasil deve muito a vocês, tanto a pecuária quanto a agricultura e toda a economia brasileira, né? Muito obrigado, viu, Paulino? Abração para você e um abraço para toda a turma boa aí da pecuária gado de leite. E até a próxima. De nada, Cid. A gente está aqui à disposição de vocês. Foi uma satisfação falar com vocês. Nós que agradecemos aí o convite e a lembrança e essa oportunidade, né? A gente está passando algumas informações para o nosso produtor para ele conseguir manejar com mais certeza, né? Com mais certeiro esse capim que é um grande material, né? Para a gente diminuir o nosso custo de produção. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Cid. E daqui a pouco você volta com o fechamento do mercado do Boi Gordo. E vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Na volta tem a conversa com o analista que traz informações sobre o mercado dos coprodutos de etanol de milho. Até já. Estamos de volta com o Terra Viva, DBO na TV. E vamos agora à conversa com o analista que traz hoje uma análise do pessoal da Scott Consultoria sobre o mercado dos coprodutos das usinas de etanol de milho. Acompanhe. Bom, o mercado começou a ganhar ritmo. Segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria, na segunda quinzena de janeiro, o DDG ficou cotado em R$ 1.260,00 e R$ 1.810,00, por tonelada, sem o frete, considerando os preços convertidos para 32% de proteína bruta. Referências para Mato Grosso e Goiás. Na média, o preço do DDG subiu 1,6%, frente a quinzena anterior. E o WDG, o coproduto úmido, a alta foi de 6,3% no mesmo intervalo e os preços variaram de R$ 350,00 a R$ 436,00, por tonelada, sem o frete, também considerando os preços convertidos para 32% de proteína bruta. Essas cotações são referências para os contratos com entrega agora no primeiro trimestre de 2021. Outro ponto importante que merece ser destacado é que na primeira quinzena de janeiro, a produção de etanol total foi de 124,80 milhões de litros. Desse volume, no mesmo período, a produção de etanol de milho foi de 115,10 milhões de litros. Na safra de 2020 e 2021, a estimativa da produção de etanol a partir de milho é de 2,65 bilhões de litros, alta de 61,2%, frente ao volume registrado é na safra de 2019 e 2020. E vamos para mais um intervalo e já voltamos com o fechamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira em todo o país. A gente volta já já. De volta com o Terra Viva, DBO na TV. E voltamos a chamar o companheiro Sidney Maschio agora para falar sobre como ficou o mercado do boi gordo nesta terça-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, Vinícius. E o que tem para ser contado é que o companheiro boiadeiro que chegou a ficar assustado com o ligeiro escorregão levado pela cotação agora na virada do mês já pode ficar sossegado porque o mercado está outra vez imbicado com firmeza no rumo de subida do Estradão. O caso passado foi que o comprador, depois de ter tido a ilusão de que ele tinha conseguido pôr um freio no mercado saiu pelos trilhos do sertão feliz e parceiro campeão do gado não terminado para comprar mas só levou poteirada na cara e acabou voltando para casa sem ter achado praticamente nada. O que não está faltando agora é explicação, é motivo para essa forte carestia de mercadoria na praça sendo que os principais são em primeiro lugar a alta e a falta de animais para reposição e em segundo lugar a pouca disposição do fazendeiro de fazer agora a negociada das boiadas que já poderiam estar sendo comercializadas. Outra questão é que com o avançamento do calendário o trabalhador que continua empregado está começando a receber a partir agora dessa semana o pagamento do salário isso deve ajudar a dar alguma aliviação para o fazendeiro para o açougueiro que está padecendo de solidão largado e sozinho na porta do seu estabelecimento. Já a respeito da exportação o que tem para ser contado é que agora em janeiro o volume despachado lá para fora sofreu um dolorido tombo de 8,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado mas a gente ajunta aqui a informação de que levando em consideração a média diária dos embarques aí o caso passa a ser de uma ligeira alta de 0,9% o que deve servir de consolação para não deixar o povo do mercado muito desacorçoado no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 23 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro e voltando ao roteiro de antes todas elas foram no triero de borro acima pois então eu peço a atenção do amigo pecuarista para a recitação dessa lista o que vai ser feito agora pelo companheiro jornalista e apresentador Vinícius Marra acompanhe começamos com Barretos e Aracatuba aqui no estado de São Paulo que registraram alta apenas para o boi que passou a valer 297 reais e 50 centavos no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural agora o Triângulo Mineiro onde foi a vaca que valorizou está sendo cotada a 273 reais em Goiânia capital de Goiás a alta foi geral com o boi valendo 292 reais e 50 centavos e a vaca saltando para 276 reais seguimos para Dourados em Mato Grosso do Sul com outra arribada dupla o boi é vendido a 282 reais e 50 centavos e a vaca a 268 reais mesmo valor na capital Campo Grande 282,50 para o macho e 268 reais para a fêmea em Três Lagoas o boi saltou para 280 reais e 50 centavos agora o Rio Grande do Sul tanto na região oeste do estado quanto em Pelotas o macho está cotado a 9 reais e 25 centavos o quilo vivo ou 277 reais e 50 se a cotação fosse por arroba a fêmea arribou para 8 reais e 75 centavos o quilo vivo 262 reais e 50 centavos por arroba quem quiser comprar vaca no sul da Bahia vai pagar pelo menos 269 reais já no oeste baiano valorização só para o macho que passou a valer 282 reais e 50 partimos para Mato Grosso no norte do estado onde o boi está valendo 276 reais na região sudoeste o macho saltou para 285 reais e 50 centavos e a vaca pulou para 271 reais na capital Cuiabá mais uma alta geral o boi vale 287 reais e 50 centavos e a fêmea 278 reais valor em alta também no sudeste matogrossense onde o boi saltou para 282 reais e 50 centavos e a fêmea bateu os 271 no oeste de Santa Catarina o boi não sai por menos de 276 reais e a vaca 253 reais no prazo de 20 dias falamos agora da região oeste do Maranhão quem quiser comprar boi vai pagar 272 reais vamos agora para Marabá no Pará a fêmea passou a valer 271 reais em Paragominas a alta foi ainda maior e a vaca está cotada a 274 reais no sudeste de Rondônia a arribada foi também só para o macho cotado a 273 reais no Acre boi arribou para 256 reais e a vaca vale agora 246 reais e 50 centavos no Espírito Santo quem quiser comprar boi vai gastar no mínimo 278 reais a nossa lista termina com o Rio de Janeiro com o boi saltando para 280 reais e 50 centavos e a fêmea sendo falada na base de 266 reais tá certo então e tá chegada a hora de fazer a recitação do nosso versinho caipira do dia lembrando que o tema escolhido para essa semana é saudade então vai ouvindo tem vez que eu tenho a impressão de estar escutando uma música saindo lá do meio do sertão que eu não sei se é verdadeiro ou não mas que me pega fundo no coração pode ser que seja só a minha imaginação a voadeira ou então pode ser uma consertação da mata inteira de vento bicho e passarinho para me alegrar e me aconselhar a tocar mesmo sendo sozinho esta minha vida viajadeira é isso então gente eu vou ficando por aqui mandando um abraço para todo mundo e devolvendo a vez de falar para o meu companheiro Vinícius Barra obrigado Cisne boa noite para você e até amanhã o DBO de hoje fica por aqui obrigado pela sua companhia e até amanhã e aí e aí e aí e aí